Saudações, professor! Qual é a importância de 21 de março? Olá! Boas-vindas a Mendakai e Congo! 21 de março leva-nos a refletirmos sobre a importância das tradições de raízes de matrizes africanas do candomblé e da umbanda. Professora, o que é umbanda? O que é candomblé? Olá! Boas-vindas! Umbanda vem da língua e da cultura umbundo, que significa cura. Ombanda significa terra fértil, por isso vem a palavra otimbanda, que significa enfermeiro, enfermeira, médico, médica. Professor, candomblé, qual é o significado? Candomblé é da cultura umbundo, da língua umbundo, que é do verbo candombele, candombeleco. Candomblé está relacionado à oração.